Boa noite, galera. Tudo bem? Bora fazer uns vídeos. Lembrando que nem a indicação nem de compra nem de venda, apenas um bate-papo. Hoje teve uma briga bem intensa entre compradores e vendedores, tanto na bolsa no geral como nos ativos ali que acompanhamos. Então, começando pela Magalu, percebemos que ontem quase fechou em 2G, em decisão de mercado. Hoje deu uma subida, depois realizaram forte, chegando na região do 11,60. Seu cacho lento chegou lá embaixo na sobrevenda no diário, engolfou o canal de ontem. Então, se amanhã tivermos uma barra mais forte de alta, não seria nada atípico, porque eu estou achando que não só a Magalu, mas vários ativos do mercado estão chegando na zona de virar para alta de novo. Como, por exemplo, Minerva, olha aqui embaixo onde é que está. Aí você vem aqui para Magalu, olha lá como está parecido. Tem uma série de outros que acompanhamos. Então, se perceber que teve um fundo mais alto que o fundo anterior, fez uma formação em V, e a formação em V caracteriza o fundo, como eu já falei algumas vezes no vídeo, e vai ter um stop bem definido. Então, daria para fazer uma compra colocando o stop abaixo do 11,60. Se porventura perdesse 11,60, claramente esperaríamos na região do 10,75, 10,80. Mas só que hoje, de novo, teve uma briga bem intensa entre as forças do mercado ali, que são os compradores e os vendedores. Por esse motivo que eu não sei não, mas eu estou achando que a Magalu tem perspectiva aí de, de repente, os caras começarem a comprar. Ainda mais que eu conheço os players, e os caras estavam na Bahia, como vocês podem perceber, realização forte. Então, eu estou achando que pode sair fluxo do papel das Casas Bahia e migrar para a Magalu, já que a Magalu realizou, chegou aqui na sobrevenda, e a Casas Bahia, como totalmente o contrário, está sobrecomprada. Então, pode inverter aí e acabar entrando contra lá. Hoje é terça-feira, entre quarta e quinta-feira, a gente já vai conseguir ter uma noção melhor se realmente vai formar um fundo, ou se vai perder a região e chegar aqui embaixo ali no 10,80, 10,75, que aí seria o fundão do canal lateral. Fundo, topo, fundo, topo, fundo de novo, mas devido à posição do estocástico, estou achando que tem grande possibilidade de virar antes. Certo? Então, qual o valor que eu tenho que me atentar? 11,60, perdeu ali e realmente azedou o molho. Começou a subir e minimamente não teve um fundo mais baixo que o 11,60, já vai ser bem legal aí com essa possibilidade que eu acabei de citar. Deixe o like, se inscreva no canal, bora seguir estudando. Valeu!